Fala galera, sejam bem-vindos ao The Game e vamos aqui com Dots, onde você tem que desenhar Puta que caralho, tem que colocar essa bolinha dentro do, dentro do, do, do negócio lá Caralho, é meio dificinho, tem que acertar o time do negócio aqui Fala galera, sejam bem-vindos ao The Game e vamos aqui Andou 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 Meu Deus, olha que loucura, bugou o jogo É dot physical o nome do jogo, bugou o jogo, que loucura Puta que pariu, errei Tentei salvar e não deu Puta que pariu Cheio de propaganda, cheio de propaganda, cheio de propaganda Tá bugando ali o cantinho Tentei jogar ele pra cá, não deu E aí creo que pariu O negócio é demais, foi. Putz, isso é chato. Hum, quase consegui. Putz, que parra. Ah! Ele caiu. Meu Deus, quanta propaganda. Não dá pra desenhar ali dentro. Uhul! É isso aí galera, vou ficar aqui no dot physicals. Aqui, ó. Como é que eu vou acertar aquela bola lá dentro do negócio? Dot physical, um desafio mental. Você tem que desenhar e fazer alguma coisa lá. Tipo, fazer alguma coisa assim. Não vai. Como é que eu vou fazer essa porra voada ali? Então é isso aí galera. Até mais. Se inscrever e dar aquele like. Até mais.